O que é a ecologia? A ecologia estuda as relações entre os diferentes seres vivos e as influências que sobre elas exercem as mudanças de temperatura, luz, salinidade e outros fatores ambientais. As perspectivas das alunas da UNTL sobre o lixo e sugestão para minimizar. O que é o lixo é afetado a tecnologia com o plástico que produz água e garrafa para que seja agotada. A gente tem consciência de que é o lixo, que é o vírus, motos, tasas e as coisas do nosso lixo. A Criatividade do Lixo para a Organização de Arte Moris Organização do Movimento Tassimós Ok, meu nome é Eduardo Soares Garejo, sou o presidente do Movimento Tassimós, fundado em 2015, com o objetivo de fazer a proteção ambiental na zona costeira do Rio Grande do Sul. Uma vez que o lixo é importado, temos que olhar para o lixo como um produto importado. Neste sentido, tem que haver uma responsabilidade maior por parte de quem importa e também por quem regula os importadores. Agora podemos fazer um balanço mais ou menos positivo sobre a entrada do lixo em Timor-Leste. A ideia surgiu porque nós todos do grupo gostávamos de ir à praia. Somos frequentadores da praia, ponto número um. E segundo, nós temos um pensamento em comum, partilhamos um pensamento em comum, que é proteger a natureza, principalmente a do Timor-Leste. Porque na altura, vimos que havia pouca atenção para a proteção ambiental em Timor. Havia esforços, mas não era suficiente. Então nós, como jovens, temos uma obrigação de tomar conta daquilo que é nosso, o património natural. Então, decidimos criar este grupo, um grupo voluntário. A maior parte do grupo são formados por professores, estudantes, profissionais em várias áreas, desde pessoas que trabalham no governo até pessoas que trabalham no setor privado. O único objetivo é promover a consciência ambiental e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento nacional. É simples, continuem a defender aquilo que é nosso, continuem a promover atividades que protejam a natureza. Porque sua natureza é que nos vai contribuir para uma vida melhor. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí